Olá, meus amigos da TV Impacto! Hoje eu trouxe aqui no estúdio para bater um papo com a gente. Ele que é policial militar e também é profissional da educação, acadêmico de fisioterapia. Vamos falar um pouquinho com ele. Estamos passando por uma pandemia, então seja muito bem-vindo. A atividade física é muito importante. Com certeza, Lorena. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade em poder reforçar sobre a importância da atividade física nesse momento que vivemos. Lembrando que não há contraindicação em quando começar, não há idade, não há comorbidade para se iniciar. Claro que seguindo um princípio da individualidade biológica, que tem os seus limites. Cada um tem os seus limites, seja ele fisiológico, seja ele músculo esquelético. Enfim, então cada um tem suas limitações. Seguindo os princípios, a gente consegue fazer um cronograma de exercício físico tranquilo. As aulas dele, gente, chamam bastante atenção. Por quê? Porque ele também dá aula para aquelas pessoas que querem passar no concurso da polícia militar. Olha só, a gente vai estar jogando para você umas fotos agora nesse momento, onde você vai acompanhar. Então é bem puxado. E aí, as pessoas chegam ali para fazer a aula, para poder conseguir passar, porque realmente é uma etapa que muita gente fica desclassificada, é isso? Isso, com certeza. Essa etapa desse certame de carreiras policiais, que é o teste da equidão física, é uma etapa que ocorre muito índice. O índice de reprovação é muito grande, então exige muito do candidato. Então ele tem que ter um preparo específico. Então, tem um preparo específico, ele é amplo, também complexo, porque ele exige trânsito de força, de explosão, potência, a parte do sistema cardiovascular é muito exigida e a parte psicológica também. Então ele é uma atividade, é um treinamento bem intenso. A pessoa tem que estar bem preparada, né? Exatamente, tem que estar preparada para poder encarar essa bateria de teste que vai ocorrer. A pessoa vai, faz a prova, lá sai bem ali na escrita e tudo, mas na prática às vezes reprova. Exatamente, ela faz a prova ali, acha que já está dentro, mas esquece da parte, uma das partes principais que é o teste físico. E na polícia em específico é muito exigida a parte física. Então a pessoa relaxa, ela não consegue ter aquele tempo adequado para conseguir chegar no objetivo e não consegue, não consegue chegar nesse objetivo. Cabo Tavares, desde quando você começou a dar essas aulas, por exemplo? É. Em janeiro, desde que ano, a gente iniciou com um grupo de treinamento físico. Iniciou em janeiro, paramos por conta de decreto, pandemia, paramos. Retornamos agora tem dois meses, então a gente está de dois meses para cá com uma atividade bem intensa, bem intensa mesmo com alguns alunos que estão na fase de treinamento. Legal, né, gente? E me diz uma coisa, uma curiosidade nossa. Para a pessoa ter um preparo como esse, a pessoa que é completamente sedentária, tipo como eu, né? Não, não tanto. Mas a pessoa que é bastante sedentária, ela consegue fazer uma aula como essa, por exemplo, a sua, que eu acho que ela é bem puxada? É, consegue. Ela consegue nos seus limites, tá? Nos seus limites, consegue sim. Como eu falei, tem que, é, te segue os princípios da individualidade. Então, ela vai ter o limite dela, é fadigante. Mas, assim, com o tempo, com a continuidade, ela consegue, com o tempo, aumentando o desempenho, melhorando o que ela vem mais. Tem que ter uma continuidade. Tem que ter uma continuidade. E o resultado, vem como assim? Meio, dois, três, três, três. Quando a gente começa a observar que o nosso corpo está mudando? Uma pessoa que é totalmente sedentária, né, ela tem que seguir umas fases, né? Primeiramente, ela tem que achar uma atividade física que ela sinta prazer em realizá-la. Então, uma pessoa totalmente sedentária, ela consegue, sim, chegar a um objetivo, né? Ela consegue, claro que seguindo todo um cronograma, né? Primeiro é conseguir uma atividade que ela sinta prazer em realizar, né? Como caminhar, uma pedalada, uma musculação. Ela sente prazer, ela pode realizar. E já é o início. Depois, tem que ter um programa de exercício, né? Um programa de uma rotina de exercício programado. Depois, com objetivos alcançáveis, né? Fora a questão da alimentação, que tem que ser equilibrada, né? Ela tem que conhecer o seu corpo. Ela tem que, além de ser acompanhada, supervisionada, orientada por um profissional capacitado, seja na parte nutricional, seja na parte da atividade física em si, ou na parte de saúde em geral, né? Com exames complementares, PGM regular, né? Pra poder conhecer, entender, perceber que o seu organismo tá com o sistema rodando de forma harmônica. Então, seguindo esses passos, ela consegue, sim, deixar o sedentarismo ali em três, quatro meses. Claro, muda a vida, muda a vida alimentar. E consegue, de repente, até, nesse período aí, conseguir fazer uma corrida de cinco quilômetros aí, tranquilo. Olha! Três, quatro meses, dá de ter um resultado legal. Muito bem, viu, gente? Então, vamos fazer assim. Quando a pessoa quer entrar, qual o primeiro passo? Ela vai procurar você? Vai ter uma primeira aula? Como é que tudo funciona? É. Então, no grupo que a gente trabalha, né? Ela vem, faz uma aula experimental pra saber se, de repente, ela não é o que ela quer. Olha, ela tem que, se ela gostar, já é o primeiro passo. Sim. Porque é uma atividade bem intensa, né? São atividades voltadas pra questão de TAP, né? É uma voltada, muito voltada pra doutrinas militares, né? Com, tem aquele, aquela sugação pequena, mas a gente trabalha muito com relação à força, explosão, potência. Então, ele é bem intenso, é uma mistura. É um funcional, só que não é um tradicional, é um funcional físico-militar, né? A gente aprende algumas doutrinas que ficam bem mais intensas. Então, a pessoa entra, faz uma aula experimental, se gostar, continuar, ela continua. Senão, ela vai entender, vai tentar procurar uma outra atividade que ela vai sentir prazer em realizar. Olha, legal, né? Agora, me diz uma coisa, como é que você consegue se virar uns 30, né? Porque, gente, ele é policial militar, ele é acadêmico de fisioterapia, né? E ele ainda dá aulas, as aulas que você dá, tipo, é no dia das folgas. Exatamente, é no dia das minhas folgas. Como é que é essa tua vida corrida? É bem corrido, mas, assim, é uma coisa que a gente gosta de fazer. Então, a gente consegue um tempo, né? A gente tem um tempo pra família, tem um tempo pro trabalho, e a gente vai conseguindo se programar, botar num caderno e se organizar. Então, dá tempo, sempre tem um tempo. Então, pra atividade física em si, a gente consegue o tempo. Então, alguma hora do momento do dia vai ter um tempo. Então, a gente se espera muito nisso, né? A gente consegue organizar, se programar e... E é legal que ele colocou uma coisa agregando a outra, né? Tuas áreas todas vão se confortar, né? Sim, sim, sim. Exatamente, exatamente. Bacana. Qual é a tua rede social pras pessoas seguirem, acompanharem o seu trabalho? E... Importante também frisar que não é preciso a pessoa fazer aula só pra aqueles que querem passar no curso da polícia. Você também dá aula pra parte. Sim, com certeza. Não é específico pra quem vai fazer aula na polícia. Quem quiser praticar uma aula, praticar uma atividade física só pra melhorar o condicionamento físico, tranquilo, pode ir, né? Faz uma aula, se você gostar, continua. Não tem essa especificidade, né? Ah, legal. Coloca sua rede social pras pessoas acompanharem o seu trabalho. Tem o grupo do nosso treinamento, ele é o... Arroba Descópolos Fisio Fit, que é o grupo, né? De treinamento. E tem o meu pessoal, que é o... Legal. Telefone de contato? Certo, é... 939-9100-5561. Agora, deixa um recadinho pra gente finalizar a nossa matéria pra aquelas pessoas que ainda não entendem que a atividade física faz tão bem pro ser humano. Teve muita polêmica ultimamente, né? Por conta disso. As academias fecharam, por conta do decreto, ficaram paralisadas. E aquela polêmica das pessoas querendo provar que a atividade física é essencial, né? Pra poder ser liberada aí as academias. Então, fala pra gente a importância de se fazer um exercício físico. Nesse momento que vivemos atualmente, com relação à Covid-19, a educação física, a atividade, ela reaparece com a força bem maior e com a... de uma forma mais eficaz no combate justamente até essas patologias, né? Com a idade, com a avançada idade, a gente... o sistema imunológico, ele tem um declínio das suas funções, né? Onde ele fica menos ativo pra parte... pra parte imunológica... ele fica menos ativo na parte de proteção e mais ativa no sentido de... de abertura pra... pra processos inflamatórios. Então, com a atividade física, a gente consegue combater esses mal. Então, quem pratica, continue. Ele tá sendo benéfico e quem não pratica, seria interessante iniciar nesse momento principalmente, porque vai receber uma melhora, vai influenciar diretamente na parte cardiovascular, que é o mais importante atualmente, que envolve a parte do sistema cardiovascular. Então, é importante ter essa prática de atividade regular, tá? Tem que ser regular pra poder ter... Vale ser uma vez na semana, outro daqui a 10 dias. Exatamente. Tem que ter uma prática regular, uma continuada. É importante ressaltar que as aulas dele geralmente é ao ar livre, né? As tuas aulas. Isso, exatamente. A gente procura sempre ao ar livre. É uma forma também de... dos frequentes... quem frequenta, a gente tem mais à vontade. E fica bem melhor, né? Do meu ponto de vista e da maioria do que tem no seu local fechado. Então, fica... Flui melhor o treino. Flui melhor. Como, por exemplo, ali na... Vocês ficam no bosque... Isso, a gente procura em locais públicos. Bosque da cidade, né? A Anísio Chaves está com mais frequência ali na área do estágio, na área externa, né? Que tem uma área boa ali que consegue agrupar o pessoal e fazer uma atividade mais intensa ali. Então, a gente procura em locais públicos, né? E aberto. E aberto. A sua turma está com quantas pessoas, aproximadamente? Atualmente, tem, então, de 46... a 6... é... praticantes da cidade física. Entre homens e mulheres. Entre homens e mulheres. Independidade também. Ai, legal. Olha, muito obrigada por ter vindo aqui no estúdio, ter aceito o nosso convite da TV Impacto, mostrando um pouco do seu trabalho, a importância de se fazer exercício físico. Gente, eu estou devendo, né? Eu falei que eu vou fazer uma aula e até agora não fui, mas eu vou fazer. A gente vai gravar e numa próxima oportunidade vamos mostrar aqui para o pessoal. Obrigada por ter vindo. Por nada. Eu que agradeço. Gente, nós ficamos por aqui. Eu espero que você curta, compartilhe e já deixe seu comentário. Muito obrigada e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri